Se inscreva neste canal, estamos orando por você! Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você e com a tua família. Que bom te encontrar aqui para rezarmos juntos. Hoje nós vamos rezar pela salvação das almas. Pela salvação das almas defuntas e também das almas terrenas. Por isso eu peço para você, coloque nos comentários deste vídeo os nomes das pessoas pelas quais você deseja rezar. Ou o sobrenome paterno e materno da sua família. E vamos rezar com muita fé este terço, o terço do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponços Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Jesus Maria, vos amo, salvai almas. Jesus Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus Maria, eu vos amo, salvai almas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Jesus Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Jesus Maria, eu vos amo, salvai almas Doce coração de Jesus, sede meu amor Doce coração de Maria, sede minha salvação Jesus Maria, eu vos amo, salvai almas 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 Doce Coração de Jesus, sede meu amor Doce Coração de Maria, sede minha salvação Jesus Maria, eu vos amo, salvai almas Jesus Maria, eu vos amo, salvai almas Doce Coração de Jesus, sede meu amor Doce Coração de Maria, sede minha salvação Jesus Maria, eu vos amo, salvai almas Jesus Maria, eu vos amo, salvai almas Jesus Maria, eu vos amo, salvai almas Sagrado Coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais Sagrado Coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Peço a você que não é inscrito no canal, se inscreve Para receber todas as nossas orações Compartilhe também com aquelas pessoas que estão precisando E deixe o seu like nos vídeos, que é muito importante para o crescimento do canal Para que assim a gente possa levar essas orações para mais pessoas Deus abençoe a todos Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado